Sobretimento. Estou, meus caros, já dá para fazer um highlighting para o YouTube. Um fone, e se sai outro, vais dar uma corrida de despedida. Bem, meus caros, vamos lá tentar fazer alguma coisa de jeito. Sacando umas boas cartas. Tipo, 30 jogadores, 30 raros, estás a ver? Em teoria, há boa probabilidade de sair boa cena. Um Amseek, isto fala alguma coisa. Olha, eu não estou-te a ver ainda. Não estás a ver? Como assim? Onde é que não estás a ver? No Discord. Está tipo em loading, podes parar e fazer outra vez. Posso. Então és mais um destes, não é? Sim, senhor. Está, compensa a homens. Tchau. A programação que é de empresas a homens. Estás a falar da linguagem, André. Eu diria que Python é capaz de ter demais dos outros, dos dois. Moses. Moses, o que é isto, não? Mas é ok, mas é ok. Oh! Está está, a melhor carta do pack. É a minha loidinha. Dark vai virar pelo fórum. Se tem mais, mais honrar para estar aqui o Ronald escondido. O que é isto? O Bender? Como é que as caras são 82? Explica-me. Eu acho que eles fazem isso um bocado à balda, sabes? É completamente à balda, meu. Não, não. Para quem está a arrancar. Já pela primeira vez? Sim. Ok. O que é que vem aí? Oh! Olha! 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 Oh! É o Jonathan Davies. Oi! Opa! 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 Está avaliado em 22 e 750. Qual? O David? Sim. Mas esta aqui? Sim, sim. 22 e... 22 e... 22 mil? Sim, 23. É lá! Tá, precisamos de alguma coisa de jeito. É bom. Faltam 3 mil e seis. Que vai tudo no instante, não? Tu achas que me ter 40 euros é muito? Bom, um lockoutzinho, pelo menos. Não seja um cagueirão com a queda. Ah, era bom. Era bom. É agora, é agora, é agora. É bom. Ronald, Ronald, Ronald. É agora. Oi? Ah, o que é esta merda? É o Tierney outra vez. Não! Robertson! Espera aí, espera aí. Olá! Olá! Espera aí. Espera aí. Olá! Estava-se a pedir um... Estava a pedir um lockout. Estava a pedir um lockout. 50 mil! 50 mil nos cães. Estamos a meter dinheiro. Já está a compensar. Já estou a compensar estes packs. E um ribeirizinho? Se ouvires o status dele... Opa! Não é super assunto. Olha! Mais uma carta especial. É? Oh! É o Roberto! É o Roberto! Rodrigo! Vamos embora, meus cães! É o que eu queria dizer é igual, é igual! Vamos embora, let's go! Espera, espera, espera! 200 mil. 200 mil? Estás a gozar? 200 mil. 200 mil, meus cães! 200 mil. Só para fechar? Só naquela? Só que eu vou naquelas corzinhas de lá depois. Não... Não pode ser sempre. Não, é, é, é. Olha! Matar saudades! Eu não estou vã! Lembro-me, lembro-me. Fui as rezas aos deuses do mal. Gando das rezas, meus cães. E agora voltas aos packs maus. É, o castanho! O castanho! Pode ser me tornar um bom streamer de Fifa. É EA começar aqui a meter os pauzinhos mágicos. Para sair boas cartas para depois vocês comprarem. Até lá! Pacheco? Pacheco? Não, não. Pois, mas é só jogadores? Mas os raros é... Pera, mas dá mais ouro, não é? Dá mais moedas. Mas eu venho a pensar, não vou ter... Pode ser mais qualidade sem as cenas fixe. Devia ter gasto nestes. É, temos algum para gastar. É, temos algum para gastar. Ismael... Este Ismael... Este Ismael... Este Ismael... Deve ser um daqueles gavos que PSBCs o pessoal usa bastante. Ismael Ismael... O gajo é brasileiro da liga... Orou a chegar para um. Não, dá 1.400. Mesmo assim, essa cartinha de caca é 1.400. É, mas tem que ter muita coisa para vender. Mas a probabilidade de sair aqui o Ronaldinho assim é menor. Gostar aqui. Como é que sabes chamar o meu cartão ou não? Epá... Olha, esta é boa. Esta é boa. Ahn... Olha. Seu direito. Quem é? É o Ricardo para... Mais, né? É boa ou não? É tudo assim? É, é, é. Mais um para a liga inglesa? Moda-se. Já temos fio da esquerda, fio da direita. Avançado. Já fiz aqui para todos. Seguiu? Não. Como é que eu sei que não é carta rara? Agora, basicamente... O ponto número 1 é em cima da porta, do lado esquerdo em cima, do lado direito em baixo, tem que aparecer uma coisinha assim de ouro em cima da porta. Aí vês logo que é rara. A seguir para saberes se é mega carta, do lado esquerdo tens 3 lâmpadas e a primeira lâmpada se não acender é porque é mega rara. E se for uma destas que se chama placar, quando é placar é aparece este tipo o país, etc. Mas depois o jogador não vai lá dançar. Quando aparece uma destas é, tu consegues ver logo, mal abre a porta, se aparecer uma coisa amarela por baixo, é tipo o palcozinho onde está. Consegues logo ver isso. Bem, de resto, de resto não é nada, pera. Começou agora o pack opening? Já começou um bocadinho, já saiu umas coisas muito fixas. Estrangeiro. Vão ver, tem um buruzinho, não é walkout e também não é... É azul, o que é isto? Oi, pera. Ah, é o... É isso. É o gajo lá do outro lado. Vão lá, mais um walkoutzinho. Nadinho. Nadinho, nem era palco, para se não ver. Não, não é palco. O que é que sai com a carta preta? Aquela carta é uma carta especial dos libertadores lá da América do Sul. Foi uma promo que eles fizeram ano passado. Simplesmente é um ganda bait. Tipo, são praticamente todos eles inúteis. Ei. Caralhamos logo mal. Mas não te podes queixar. Não te podes queixar, foda-se. Comparar com a outra vez, só te escolher o Enderstonezinho. Foda-se. Não te podes mesmo queixar. Isto aqui já vale a pena. Sobretudo. Ué, estes dois meus caros. Já dá para fazer um highlightinho para o YouTube. Foi o que saiu aqui. Um fone... E sai outro... Vais dar uma corrida de speed para a Avenida Velha Pública ou assim. É isto. O Fabien... Um pouco de speed. Inutile. Inutile. Vá lá, mais um... Um lockoutzinho. Vá lá. Vá lá. Não quero a coisa. Vá lá, só mais um. 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 Mas não te podes queixar. Talvez, este és, pô. É o Amsic. Um gajo que não estava no Napoli era porreiro, por acaso. Só flores. Vá lá, um lockoutzinho. Vá lá. Vá lá. Apaga a luz. Oh. Oh. Oh! Ah! Cro eye ce. Eh! É o Copacic! Powacic eh... Pa, não vale nada a pena. Eh, froquinho. Eh, froquinho... Eee... Não vale, no clube. Vamos bait, Maupe. Também não é. Vámos à ultima Pack, agora. Vamos já montar para... Sim, vamos já montar. Fazemos um outro plantel. Vamos abrir o ultimo, ali 150. Pode estar aqui o Ronaldo na sua espera, não é, irmão? Não há Ronaldo. Também está assim para calhar rabas. Também não calhar nada de jeito. Oh, afinal é! Outra vez! Mas vou... Nelson Smith, tu tens uma caga, João. Não acredito! Let's fucking go! O que é isso, mano? Chato. Chato. O que é isso também? Let's fucking go! 155 mil! Fácil, meus caras. Já fizemos quase 500 mil. Não, não fizemos? Temos para aí 500 mil com este pack. Eu não... Eu não... Jesus! Assim sim! Vais ter a equipa toda da Premiere ali. Premiere? Vamos já embora. Bem, malta. Amanhã, 11 da manhã temos aí... 44 euros. Sim, é legit. Tens 100%. Já o comprei até duas vezes. Uma para o PC, outra para a Playstation. Ficamos muito mais barato de comprar no Instant Game. Recebem o códigozinho instantaneamente. É o que tu sentes quando das RED? Ah, não é diferente. Bem, malta. Amanhã temos aí. Tchau, tchau.